Meu nome é Eliomar e eu queria contar um pouquinho pra vocês da minha história. A minha infância foi muito difícil, com muita dor e com muito sofrimento. Por causa disso, eu tive que sair fora da caixa muito cedo pra encontrar coisas que me fizessem dar sentido pra minha vida. E eu confesso pra vocês que não foi muito fácil. Eu pensei que eu conseguiria eliminar tudo, eliminando a minha vida. Mas existia e ainda existe uma força interna que sempre me impediu de fazer isso. O caminho foi meio torto, com algumas pedras. Só que eu encontrei também muito apoio. E encontrei muita luz que me fizeram ressignificar o meu passado. E aí eu pensei, bem, agora é hora de pensar no futuro. Bola pra frente. E aí, na pesquisa, na busca por algo que me ajudasse, eu encontrei o IBC, o Instituto Brasileiro de Coach, e fui fazer o Ser Coach. Lá no Ser Coach, eu encontrei um grupo de pessoas sensacionais, que são pessoas que eu converso diariamente, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por ligações, e são pessoas que me motivam, que me colocam pra cima. É um grupo que todo mundo tá ajudando todo mundo, todo mundo tá colocando garra, motivação, força, foco positivo, e a gente se levanta, a gente tá em busca da nossa melhor versão. E além deles, um louco, um iluminado, que é o José Roberto Marques, o grande Zé, que me fez fechar várias portas que não faziam mais sentido estarem abertas. pra que eu pudesse viver a minha melhor versão. Eu posso confessar uma coisa pra vocês? Eu tô conseguindo! Abraço!